Música O Justiça do Rio de Janeiro manda a gente da Lei Seca indenizar juiz flagrado sem carteira de habilitação. O juiz deu voz de prisão ao funcionário do Telo Pranto por dizer que ele não era Deus. O juiz processou a gente da Lei Seca, ele estava dirigindo sem habilitação e por algum motivo ela disse que juiz não é Deus. Ele não custou daquilo, processou ela, teve que pagar 5 mil reais de indenização só que ela vai recorrer, a Lei do Quilo avisou novamente, falando que vai recorrer até a Justiça de Deus. Quer dizer, olha o risco até chegar lá e Deus virar pai e vai dizer assim, olha só, não sou juiz não. É só o seu problema na terra, a onda tá lá. Imagina na sala de julgamento lá, na sala de julgamento lá os desembargadores lá tudo olha pra cara da menina, não quer dizer que essa simples mortal, essa idiota, teve a audácia de dizer que o senhor não é Deus? A senhora não reconhece Deus, não? A senhora tem que pagar 5 mil reais de multa pra não reconhecer Deus. Vem de perdão, vem de perdão, papai! Vem de perdão, papai! Vem de perdão, papai! O Radar tomou multa pra multar o juiz, né? Porque era um Radar de 60. Além da multa, o Radar foi rebaixado, né? E agora é um Radar de 40. Porque há muito tempo atrás, ele mandou um fio nele. Ele disse, olha isso. Como uma pessoa normal. Aí ele viu a merda pro meu? Coitado, foi crucificado, foi uma tragédia. Ele, malandro pra caramba, ele veio com um fio gris, né? Então, tem que crucificar um carpinho frio aqui na sete. Vai, cara, vem você ficar gris, né? Foi bom você falar isso, porque eu fui na igreja recentemente e achei tudo muito diferente. Eu vi um pastor pregando, dizendo, nunca diga o nome do juiz, irmão. No início, o juiz criou o céu e a terra. Quando o juiz mandou o seu filho unigênico na terra, salva todo mundo. O sangue do juiz tem poder. Se um rapaz ia bater lá no determinado, o rapaz botou a mão na cabeça dele, e ele me deu sacudinho e falou, sai logo do juiz. Sai logo do juiz. Viu? Eu achei muito esquisito quando eu passei em frente. Tem algum tempo, né? Ele tava escrito na frente dele, testemunho do juiz. Chegando lá, essa entreia do juiz. Igreja Divianção, o corrente do juiz. Mas tem muito novo. Eu acho que fica ruim você ficar dizendo, ah, imagina o médico que chegou pra família, olha, nós fizemos tudo o que poderíamos fazer. E agora está tudo nas mãos do juiz. Tá bom. Fica com o marketing. Fica com o marketing. Pensa, mãe. Juiz te abençoe, meu filho. É bom. Bem, eu espero que esses juiz não estejam aqui na plateia. E no caso, se ele tiver vendo a gente no YouTube, tá lindo? Amigão, não processa a gente. Dá só piada, por favor. Mas realmente, você não é Deus. Mentira ele tá falando. Terminamos aqui. Esquizofrenia. Nils. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.